Meus amigos, João 10, 23 está escrito o seguinte E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão Que coisa importante! O Criador de todas as coisas passeava O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava se expondo para que as pessoas viessem a ele até de uma maneira contraditória e vieram os judeus Aí Jesus pôde entregar a mensagem dele Não é nada errado você ir a uma praia Desde que você esteja com um traje de banho, mas com coisa decente Você ir a uma festa de um amigo, de uma família, de um aniversário, de um casamento Não é nada demais! Até educadamente o cara vai casar-se na igreja católica Você evangeliza, não, não pisa lá, pisa! E vê direitinho as coisas e fala com a pessoa com sabedoria Peça a Deus! Uma palavra com sabedoria resolve todo o assunto Ele estava passeando ali no templo, no alpendre de Salomão Sabia de tudo, mas ele estava se expondo Quando você se expõe, você pode influenciar a pessoa Mas sempre ligada em Deus com a sabedoria divina Veja uma pessoa que foi abençoada O que aconteceu com a senhora? Eu me deu o AVC na esquerda e quando me deu na direita A minha perna ficou... O joelho ficou duro e quando eu caminhava ela amolecia Eu caí e quebrei o braço Por causa disso Hoje, o que aconteceu aqui, dona Gide? O joelho está bom e o braço, que estava dormindo, passou A senhora já está podendo levantar? Aham Até onde só levantava ele? Sim E agora? Quanto tempo a senhora não fazia isso? Dois anos E o joelho? O joelho está bom Como é que a senhora andava antes da oração? Caminhava, mas é assim Assim? É E agora? E agora está bom Então caminha que eu quero ver Vem cá Vamos dar a volta à vitória? Vamos Então segue o missionário E vamos todos dar a volta à vitória A dona Gide a teu a volta Melhorou? Melhorou Então vai nessa fé em nome de Jesus Glória a Deus Quero orar com você agora, pai Que nós não estejamos nunca no lugar errado Mas como Jesus no tempo passeava no alpendre E ele queria atrair a atenção dos contrários a ele Que eram religiosos E conseguiu e nos deu o exemplo Oh meu Deus, onde quer que a gente vá Que nós tenhamos a sabedoria para plantar a semente Sermos bem sucedido E veja essa pessoa que está em grave crise agora Eu oro por ela Eu expulso todo o mal Em nome de Jesus Música 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 Música